Olá, alunos. Chegamos ao final da nossa disciplina, mas o trabalho não terminou ainda. Então, esse próximo passo agora seria para vocês continuarem a composição do projeto. Como a professora comentou, embora a disciplina tenha encerrado, está encerrando agora no mudo, não quer dizer que o nosso trabalho vai finalizar, é agora que o trabalho começa de verdade. Então, vocês tiveram ao longo da disciplina, a unidade 2, onde vocês fizeram uma pré-proposta de um projeto de pesquisa. Uma proposta muito simples, a gente teve muito pouco tempo, foram aí duas semanas, menos de duas semanas que a gente teve para pensar uma proposta de pesquisa. Então, o que vai acontecer? Essa disciplina em específico, ela não possui avaliação final. Vocês não vão fazer prova da disciplina, mas no lugar da prova da disciplina, vocês vão entregar um projeto de pesquisa. Então, como que vai funcionar? Finalizando agora a nossa disciplina, nós vamos acessar a unidade 2 e vamos fazer uma correção de todas as pré-propostas que vocês enviaram. Fazendo essa correção, nós vamos enviar e-mails individuais para cada um de vocês com os pareceres das pré-propostas. Recebendo esse parecer dessa pré-proposta, vocês vão ter aí algo em torno de 3 a 4 meses para vocês montarem um projeto de pesquisa. Então, vejam, simultaneamente vão acontecer outras disciplinas, ao longo desse tempo, vocês vão fazer as outras disciplinas, mas ao mesmo tempo vocês continuarão escrevendo o projeto de pesquisa de vocês, que vai ser usado lá no TCC. Então, vejam, vocês têm aí um tempo para pensar com mais calma uma proposta de pesquisa. Lembrando que o projeto tem que ser muito bem elaborado, porque como o próprio professor Simão colocou, esse projeto é o que vai servir de base para vocês lá no final, para vocês comporem um artigo. Ou um resumo expandido, ou dependendo do formato como está solicitado durante o curso. Fazendo essa postagem, vocês vão entrar dentro dessa unidade de pesquisa, dentro dessa unidade específica que diz postagem do projeto de pesquisa, vocês vão postar esse projeto de pesquisa e a gente vai ler novamente, vai fazer uma correção novamente e vai entregar para vocês antes do início da segunda fase da disciplina, que vai se chamar a metodologia da pesquisa 2, que ela vai acontecer provavelmente lá entre a penúltima ou a última disciplina. Então, é muito importante que vocês façam, visto que a disciplina não tem avaliação, vocês vão ser avaliados pelo projeto de pesquisa entregue, é ele que vai compor grande percentual da nota. Recebendo esse projeto de pesquisa, fazendo essa correção, devolvendo para vocês, a gente está apto a começar a disciplina na fase 2, que é transformar esse projeto de pesquisa no início de um artigo científico e que posteriormente no final de todas as disciplinas vai ser repassado para o orientador de vocês para vocês conseguirem fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, consultem o e-book, consultem o livro, lá tem todos os passos para vocês fazerem o projeto de pesquisa, tem um documento que é um modelo de projeto de pesquisa que a gente elaborou, então vocês podem estar seguindo todo aquele passo a passo, assistindo os vídeos, ouvindo os áudios, que vocês não vão ter problema. Mas persistindo alguma dúvida, a gente pede que você sempre entre em contato conosco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto